Atenção, o homem é preso depois de atacar a namorada. Pediu para o pai dele chamar socorro e fugiu com a moto dela. Os nossos repórteres contam. No facão, os resquícios do crime. Quando encontrada, a arma utilizada pelo criminoso estava com sangue e fios de cabelo da vítima. Robert Bonin, de 27 anos, foi preso suspeito de ter tentado matar a namorada dele, de 33 anos. O crime aconteceu na casa de Robert, que mora com os pais. Naquela noite, a namorada estava na residência dele. Assim que todos foram dormir, Robert pegou um facão e golpeou a namorada. Logo em seguida, ele fugiu com a arma do crime, a motocicleta da vítima e o celular dela. Antes de fugir, o suspeito teria pedido ao pai para socorrer a vítima, que foi atendida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de Limeira em estado grave. Os policiais, ao atender a ocorrência, chegaram no local e se depararam com a mulher com bastante sangue, bastante machucada, e começaram a colher informações do local sobre onde poderia estar o possível autor, que era o marido dela. Populares ali do local, que não se identificaram, deram informações de que ele costumava usar droga, frequentava alguns pontos de tráfico. Então, os policiais da cidade começaram as buscas para ver se localizava. Após diversas denúncias anônimas e com o apoio das câmeras de monitoramento da Guarda Civil, a polícia militar conseguiu encontrar Robert em um posto de combustíveis. Na detenção do indivíduo, ele confessou o crime realmente, que tinha agredido a sua mulher com facão, por conta de traição. Traição que ele pegou no celular dela. E que tinha se evadido, fugido com a motocicleta dela. Aos policiais, Robert também indicou onde estavam a arma do crime e a motocicleta da vítima. Robert foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e encaminhado à delegacia de plantão. Ele segue a disposição da justiça. A vítima segue internada em estado gravíssimo na Santa Casa de Limeira. Ela está em coma e, se acordar, pode apresentar sequelas pelo corpo.